Música Senhora dona, eu lhe dou meu coração Faça de mim o seu altar, seu louvadeiro Nací para ser o seu escravo um dia Soñei na estrada que me traz um dia Senhora dona, eu lhe dou meu coração Faça de mim o seu altar, seu louvadeiro Nací para ser o seu escravo um dia Soñei na estrada que me traz um dia Senhora dona, eu lhe dou meu coração Quero o vento e o pensamento Quero o vinho, quero o pau Quero o leito, quero a mesa Quero a casa e a coração Senhora dona, eu lhe dou meu coração Faça de mim o seu altar, seu louvadeiro Nací para ser o seu escravo um dia Soñei na estrada que me traz um dia Senhora dona, eu lhe dou meu coração Quero o vento e o pensamento Quero o vinho, quero o vinho, quero o pau Quero o leito, quero a mesa Quero a casa e a coração Quero o vento e o pensamento Quero o vinho, quero o pau Quero o leito, quero a mesa Quero a casa e a coração Senhora dona, eu lhe dou meu coração Quero o vento e o pensamento